O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o meu alívio A força e o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada e difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encarnação onde passa água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais a fiação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham E isso facilita o prao inimigo Roubar minha coroa, salvação em risco A partir de agora Jesus eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras, tô experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor, quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim Eu sou templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arruma as rachaduras E essas infiltrações vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça meu telhado Com urgência arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar Eis um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe Reforma Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim E a sua obra 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 filmada em mim Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Quero mais de ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito, leva pra Deus Espírito, leva pra Deus Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem Que apodera-te de mim Quero mais de ti Que apodera-te de mim Que apodera-te de mim Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa Suportar Mas estou cansado Pai, preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Tais acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou Tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanimes Não desanimes Filho O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Tu vais prosperar Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa Suportar Mas estou cansado Estou cansado Pai, preciso crer Nas tuas promessas Nas tuas promessas Sou Tua presença Sou Tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Tão grandes Tão grandes Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanimes Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus Sonhos de Deus São maiores Que os teus Por isso vale a pena Acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar O dia está chegando e eu vou te dar Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel E eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege e lhe defende com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a sua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sofrer Deus vai te levantar Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus Deus vai te exaltar E te verá te falar Ele é mesmo o escolhido O amor de um Senhor você nasceu pra vencer Que já sabiam por que você tinha mesmo caro de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor mandou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no pau Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor E eu vou te levantar das cinzas E eu vou te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiverá te falar Ele é mesmo o escolhido Todos vão dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam por que você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no pau Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel 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 Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazie de mim Me esvazie de mim Sopra o Teu vento aqui Toma o Teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar 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 pra você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Não quero ser como leprosos que recebem o milagre e vão embora, como simão que te recebe em casa, mas que não te adora, não se preocupa e nem faz questão de te agradar. Não quero ser um sacerdote que está dentro do templo, mas que não te ouve, ou mesmo Judas diz que está ao teu lado. Mas o coração tá longe, que negocia confiança, intimidade e até a comunhão. do que me adianta ser, como o céu que é aplaudido e por homens, honrado, mas ouvir o próprio Deus dizendo, fostes rejeitado, ser honrado é ter a certeza, Deus, que estás ao meu lado. Deus, meu Deus, eu não suportaria a tua indiferença, de tudo que aprendi na vida, eu tenho a certeza. Pois é Posso viver sem muitas coisas, porém nunca sinto a presença. Eu quero estar aqui e te sentir. Falar contigo e te ouvir. Ver a alegria de ouvir tua voz, meu Deus, dizendo que sou teu e tens prazer em mim. Eu não quero de nós crescer demais A ponto de querer andar sozinho Eu quero segurar bem forte em tuas mãos Meu coração escolhe estar contigo Meu Deus, eu não suportaria tua indiferença De tudo que aprendi na vida, eu tenho a certeza Posso viver sem muitas coisas, porém nunca sinto a presença Eu quero estar aqui e te sentir Falar contigo e te ouvir Pela alegria de ouvir tua voz, meu Deus Dizendo que sou teu e tens prazer em mim Eu não quero jamais crescer demais A ponto de querer andar sozinho Eu quero segurar bem forte em tuas mãos Seu coração escolhe estar contigo Eu quero segurar bem forte em mim Eu quero segurar bem forte em mim Não quero conquistar a minha independência Mas quero ser como criança que tu alimentas Porque de tudo que eu quero, o que mais quero é Tua presença De tudo que eu quero, o que mais quero é Tua presença O meu combustível O meu combustível Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir, pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que não desistir, pra não desistir Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Tem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso, vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso, vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, uh, uh Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que é Deus Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Te adorarei, te adorarei Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Não mostre os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre a sua ferida para quem não tem Remédio pra corala e forças para ti Eguer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre só fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram pare e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São muito maiores que os meus Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram pare e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São muito maiores que os meus São muito maiores que os meus Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram pare e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram pare e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém E mais ninguém Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adorar Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Já Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Já Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória 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 A Ele a honra E o louvor E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Espírito Santo Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito Eu quero viver Algo novo Faz Faz meu coração Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Aparecer, trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo 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 Vem me visitar hoje aqui Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até estar ferido Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Amor Deus proverá Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as Tuas lágrimas E mandou a Ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o Teu lugar Quem mandou a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Deus conhece Tua estrutura Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas as Tuas lágrimas E mandou a Ti falar Pegue o que Ele te entregou Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o Teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Oh, Filho Eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o Seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A Tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Eu vou Te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Eu vou te chamar 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 Eu vou te chamar